Oi pessoal, tudo bem? Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, considerem se inscrever, curta o vídeo e compartilhe se você gostar do conteúdo. E se você já faz parte de nossa família e quer ajudar na nossa produção de vídeos, seja membro. Isso contribuirá para que aumentemos nossas pesquisas e qualidade dos vídeos. Uma vez, Krishna e Arjuna voltaram para a cidade de Dwaraka, a cidade de Krishna. Arjuna estava guiando a carruagem, então quando chegaram a Dwaraka, ele estava cansado e foi dormir na casa de hóspedes. Depois de um tempo, mãe Rukmini foi até Krishna e anunciou que a comida estava pronta. Temos um hóspede em casa e não comerei até que ele esteja pronto. Então foi acordar Arjuna. Quando ela chegou ao quarto dele, ela ficou tão surpresa ao ver que cada parte, cada poro de seu corpo estava cantando Krishna Krishna, mesmo enquanto ele dormia. Vendo esta visão incrível, ela ficou paralisada e começou a bater palmas. Narada Muni apareceu e disse a Krishna que sua comida estava esfriando. E então ele foi acordar Arjuna. Quando ele viu a mesma coisa, ele também ficou paralisado e começou a tocar sua vina, um instrumento de cordas. Sathya Bama então veio chamar o senhor para comer, e então ela disse que iria acordar Arjuna. Quando ela chegou ao quarto dele e o viu cantando dormindo, Rukmini batendo palmas e Narada Muni tocando vina, ela se esqueceu da comida e começou a dançar. Finalmente, o senhor Krishna decidiu ir e acordar o próprio Arjuna. Quando ele chegou lá e viu todos eles, seu coração começou a transbordar de amor e ele se sentou na cama e começou a massagear os pés de Arjuna. Arjuna acordou assustado e disse, Senhor, o que você está fazendo? Você me ama com cada poro do seu corpo, e é por isso que você é tão querido para mim. Dizendo isso, ele abraçou calorosamente Arjuna. Dizendo isso, ele abraçou calorosamente Arjuna.